Música São 62 indicadores divididos em 4 aspectos Ambiental, social, econômico e institucional Que apontam avanços e desafios A questão do tratamento das desigualdades do ponto de vista social Ainda é um desafio para o país De uma maneira geral, esses indicadores, com algumas exceções Mostraram um avanço do país nesses anos recentes em direção à sustentabilidade A emissão de monóxido de carbono, por exemplo, caiu nos últimos anos Mas ainda continua acima do limite recomendado pelo Ibama A cidade de Belo Horizonte tem o maior índice de poluição do ar Seguida pelo Rio de Janeiro e São Paulo E houve mudança no uso da terra e das florestas O desmatamento da Amazônia Legal diminuiu E as áreas de preservação ambiental aumentaram No entanto, a Mata Atlântica é a mais destruída Com perda de 88% da vegetação original As informações deste estudo ajudam o poder governamental E outras iniciativas a definirem ações Que garantam o equilíbrio ambiental do planeta E para alcançar este objetivo é preciso vencer um dos vilões O lixo Pouco mais de 8% das cidades brasileiras tem coleta seletiva O Paraná é o estado com maior cobertura Cerca de 52% Já no Piauí, a situação é alarmante Não chega nem a 1% Os municípios que mais fazem coleta seletiva Estão concentrados nas regiões sul e sudeste O desenvolvimento sustentável é um processo de longo prazo É um processo construído por governos Pela sociedade civil e por empresas também Música 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 Legenda Adriana Zanotto